Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 7 da lista da Lei das Malhas do Igor Kemp. Nesse exercício, ele dá o seguinte circuito, esse circuito aí, e aqui também tem 4 kOhms, e aí ele fala, pergunta qual que vai ser a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, o sentido da corrente, vamos lá. Ela vai vindo positivo até o negativo, que aqui é o 0 e aqui o 5, então esse é positivo. Ela ia fazer isso aqui, chegando aqui ela ia dividir entre esses dois resistores, o de 4 e esse outro de 4. Porém, esse outro de 4 Ohms aqui, ele não fecha circuito, o circuito não é fechado, Então, a corrente ela não é possível passar por aqui, é como se isso daqui fosse um fio rompido. Se ele é um fio rompido, não vai passar corrente, então esse cara aqui, ele não vai ter diferença de potencial. Então, a gente não considera a diferença de potencial desse cara aqui, como ele não vai passar corrente nele, Ele não tem diferença de potencial, então é como se esse ponto A fosse o mesmo potencial aqui. Porque este ponto aqui, como se esse ponto A fosse o mesmo potencial aqui. Por quê? Não tem diferença de potencial aqui, se não tem diferença de potencial, é tudo o mesmo potencial, esse fio aqui. Aqui, a gente tem um resistor de 2 Kilo Ohms e também um outro de 2 Kilo Ohms. E aqui a gente tem um ponto B. O ponto B, ele está ligado neste nó aqui e daqui até aqui não tem nenhum resistor, então é tudo o mesmo ponto. É tudo o mesmo potencial, potencial B. E aí, a gente vai ter o que? Esses dois resistores aqui, que vai estar ligados os dois no zero e também os dois no ponto B. Então, isso significa que eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, uma regrinha, uma dica é, Sempre que você tiver dois resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente vai ser o valor de um resistor desse daqui, dividido pelo número de resistores. Então, por exemplo, se fosse três resistores em paralelo, seria de 2 Kilo Ohms dividido por 3, a resistência equivalente. Neste caso aqui, a gente tem dois resistores, então vai ser 2 Kilo Ohms dividido por dois resistores. Então, isso daqui vai me dar 1 Kilo Ohm. Então, a gente vai montar um outro circuito que vai ficar parecido com esse daqui. Bom, o ponto A lá em cima, a gente sabe que é o mesmo potencial, todo esse fio até chegar lá em cima. Então, o ponto A, esse potencial aqui, vai passar por aquele resistor de 4 Kilo Ohms, Chega no ponto B, ó, aqui tudo fio, então tudo o mesmo potencial, chegou aqui. E aqui vai ter uma resistência equivalente de 1 Kilo Ohm. Então, ó, na verdade, a diferença de potencial que a gente quer encontrar é a diferença de potencial desse resistor de 4 Kilo Ohms. Então, o que que eu fiz? Calculei a resistência equivalente, são dois resistores em série, então isso vai me dar 5 Kilo Ohms. Fiz a primeira lei de Ohm, e aí vai ficar, achei uma corrente, né, pra isso, que vai me dar 10 elevado a menos 3 Ampere. E aí, só utilizar essa mesma corrente para o resistor de 4. Então, vai ficar assim, 4 Kilo Ohms vezes 10 a menos 3 Ampere, isso aqui vai me dar 4 volts. Então, a alternativa correta é a letra B.